e boa tarde galera beleza sou cleiton de carlópolis paraná essa máquina aqui quem fez para mim foi pascual afiações de indaiatuba eu fui buscar essa máquina domingo passado terminei de montar hoje a máquina fiz a bancada tudo material de primeira tudo novo mancais tudo ferro maciço muito bem feita rebolo da race já veio dressada tudo certinho motor weg de um cavalo novinho muito bem feita estou começando agora nesse ramo de afiação já vou começar com uma máquina muito boa muito boa tudo o que ele prometeu ele cumpriu tanto de prazo quanto qualidade da máquina vou ligar um pouquinho aqui pra vocês verem ela trabalhando silêncio tudo bem alinhadinha o motor muito bem feito isso daqui é uma mola de caminhão vou passar aqui pra vocês dar uma olhada só pra vocês verem como a máquina é boa não patina a correia não faz nada muito bem feito muito bem feito assina embaixo quem quiser adquirir essa máquina pode adquirir sem medo garanto que não vai se arrepender beleza falou valeu